Jaime Rincon e o advogado Pablo Rogério de Oliveira continuam presos na sede da Polícia Federal em Goiânia. Na manhã dessa segunda-feira, o ex-presidente da Agetop recebeu a visita de dois advogados e da família. A mulher de Rincon, que também é advogada, foi autorizada a entrar. A visita durou cerca de 15 minutos. Nós tentamos falar com eles, mas ninguém quis dar a entrevista. Também foi preso, durante a operação Cash Delivery, o policial militar e motorista de Jaime, Márcio Garcia de Moura. O PM está no presídio militar de Goiânia. Com ele, a polícia apreendeu 940 mil reais em espécie. O filho de Jaime Rincon, Rodrigo Rincon, e o empresário Carlos Alberto Pacheco tiveram os mandados de prisão cumpridos em São Paulo. Até agora, ninguém foi liberado. A prisão temporária dos cinco investigados vence nesta terça-feira. Enquanto isso, a defesa trabalha para conseguir um habeas corpus antes do fim do prazo. Neste domingo, o desembagador federal, Cássio Marques, indeferiu, durante o plantão, o pedido de eliminar para Jaime Rincon, o filho dele, e também o empresário Carlos Alberto Pacheco. O documento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região destaca um trecho citado pelo Ministério Público Federal que diz A prisão temporária dos requeridos faz-se necessária para permitir que a Polícia Judiciária da União possa desencadear com seguridade e eficácia as medidas de busca e apreensão objeto da representação da autoridade policial e para evitar o risco de interferência dos investigados de turbação dos trabalhos. O documento aponta ainda que o elevado poderio econômico e político dos investigados pode interferir na colheita de provas testemunhais, depoimentos e acariações a serem realizadas em conjunto com as medidas de busca e apreensão pleiteadas. Os cinco presos são investigados por participar de um esquema montado para receber propina da empreiteira Odebrecht. Segundo as investigações, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, teria recebido por intermédio de Jaime Rincon recursos para campanhas eleitorais em troca de patrocinar os interesses da construtora no Estado. O valor recebido é de cerca de 12 milhões de reais. De acordo com a Justiça Federal, Marconi seria o líder da organização criminosa. No documento da Justiça Federal, Jaime Rincon seria o braço direito de Marconi Perillo. No esquema de recebimento de propinas da Odebrecht, o ex-presidente da Agetop seria o responsável pela entrega do dinheiro solicitado pelo ex-governador. Segundo o documento, o filho de Jaime, Rodrigo Godoy Rincon, também colaborou com o recebimento de valores e foi inclusive beneficiado com parte dos pagamentos. Está sendo investigada a compra de um carro de luxo feita por Rodrigo. O veículo, que custou 170 mil reais, teria sido comprado logo depois do recebimento de parte do dinheiro da Odebrecht. A Justiça Federal observa que o alto valor do carro é incompatível com a renda do investigado, que era estudante quando a compra foi feita. Parte da propina que seria destinada para a campanha de 2014 do governador Tucano teria sido usada por Jaime Rincon para tratamento médico do filho. Isso também consta no documento da Justiça Federal. Cerca de 24 mil reais teriam sido usados para pagamento de procedimento cardiológico de Rodrigo Rincon. Conforme consta no documento, Jaime teria pedido para que a nota fiscal fosse emitida com valor menor, fechando em 16 mil reais. Segundo as investigações da Polícia Federal, essa seria a maneira usada pelo então presidente da Agetop para ocultar a origem dos recursos. A defesa de Rincon alega que as acusações são antigas e que não existem fatos novos que justifiquem a prisão.